E ae galera, beleza? Aqui quem fala é o Luciano, tá fazendo mais vídeo pra vocês E hoje galera, estamos aqui com a galerinha da guild, né? Tô aqui com a galerinha da guild e hoje eu vou tá mostrando pra vocês Todas as futuras atualizações do Natal ou todas as atualizações que já vinheram Daí eu vou mostrar tudo sobre o Natal, todas as atualizações que vão ter ainda, que vão chegar Ou as atualizações que já estão pelo jogo Vou mostrar todas as atualizações, algumas possíveis datas Lembrando, possíveis não é confirmado Sempre quando eu falo data nesse canal, eu sempre deixo isso claro É possível, pode vir e também não pode E no vídeo de hoje eu vou tá mostrando nessas atualizações aí com a galerinha da guild Na primeira vez que eu chamo eles aí, esse pessoal novo aí E antes do vídeo eu queria dar um salve pros membros aí Salve Netúcio, salve pro Patrão, salve pro Nutella, salve pro Yumi, salve pra Maria, salve pro Gatito Salve pro Edith, salve pro JJ, salve pro Rick, salve pro Fael, salve pro Trash Bem-vindo aí, Netúcio, Patrão e Nutella ao cubo de membros Eu espero que vocês aproveitem E agora, bora lá pro vídeo A primeira coisa que temos aí de atualização é o calendário e o cenário do jogo O cenário do jogo, ele atualizou, como vocês podem ver Tem várias árvores de Natal O Netital tá um gorro de Papai Noel aí, bem interessante O jogo ficou até que bem bonitinho, né Esse cenário natalino Pra mim, é uma das melhores épocas do ano Eu só acho que essa neve do grau é meio irritante, tá Eu não gosto muito dessa neve Tipo, fica nevando toda hora Pra mim, tipo, eu prefiro o jogo verde mesmo O jogo natalino pra mim é muito chato, né Eu não sei Eu não gosto muito do jogo na época de Natal E essa neve vai demorar muito pra sair, tá Pra quem não sabe, essa neve aí Você vai ficar com ela até no final de janeiro Essa neve, se eu não me engano, ela só sai em fevereiro Do ano que vem Ou seja, a gente vai ver essa neve Uns dois a três meses aí no jogo E bem, a coisa mais importante, né Pra falar nesse tópico é o calendário O calendário também é outra atualização É a primeira atualização que atualizou aí E o calendário, ele trouxe essa novidade, né Que são os presentes Muita gente não sabe, mas esses presentes Você pode conseguir eles de graça Sem o VIP, sim Os presentes você não precisa de VIP pra ter eles Ou seja, o que você vai precisar Você só precisa coletar os rewards, né Que são essas comidinhas que estão aí E no dia dos presentes você pode coletar gratuitamente Por que eu sei que dá pra coletar gratuitamente? Por que, galera? Não tá aparecendo o Only VIP, né Que é tipo uma mensagem que fica ali embaixo Uma mensagem que mostra que você só consegue pegar o item com o VIP E aqui não tá aparecendo No calendário temos aí, né Quatro dias com presentes Como vocês podem ver Dia 10 Dia 15 E esses dias estão aí na tela E também temos os rewards, né Que são as recompensas por comida Ou seja, cada comida que você coletar Você vai conseguir um presente Como assim? Tipo assim Aqui nos rewards tá mostrando que Se a gente coletar Do dia 5, se eu não me engano Eu não lembro direito Do dia 5 até o dia 10, né Se eu me lembro bem, é isso Ou é do dia 10 até o dia 15 Não, é do dia 10 Até o dia 15 A gente consegue um presente Ou seja, vale a pena coletar Começa a coletar as comidas Tudo daí Que você vai conseguir vir aqui E pegar o presente de graça, tá E, né A primeira atualização da lista Agora bora pra nossa segunda Que vai vir aí, hein E temos aí também A Onetital Natalina, né Ou a Onetital Ou a Onetital de aniversário Teremos duas Onetital, né Final do ano Na verdade são três, tá Vai ter várias Onetital Esse final do ano Teremos a Onetital De comemoração a ano novo Que no caso Não, no caso não vai ser esse ano Vai ser no dia 1 De 2022, né Vai ter uma Onetital Comemorando o ano novo Vai ter uma Onetital Pra comemorar o Natal, né Que é essa Onetital Que tá passando aí Uma Onetital Pra comemorar o Natal E vai ter outra atualização Da Onetital Pra comemorar o aniversário Do Grau Aniversário de 12 anos Se o Grau tá completando 12 ou 13 anos Se eu não me engano É 12 anos, tá Por aí 12 anos E essa Onet Promete trazer coisas legais Lembra, né Itens E provavelmente Eu não sei se Eu vou comprar alguma coisa Dessa Onet Porque eu quero gastar Tudo em presente, tá Eu quero Torrar tudo Nos presentes Não quero comprar nada Assim da Onet Eu quero os presentes Eu quero os presentes Esse ano Não quero gastar tanto Entendeu Que esse ano O meu foco É só presente Não é atualização da Onet E também, né Junto com a Onet Temos aí Tem uma montaria 2P Que veio ano passado E eu não tenho certeza Se ela vai vir esse ano Mas essa montaria Ela é a Rena Que vale 150 mil Pra mim Não vale nem um tostão Essa montaria Primeiramente Porque ela não voa na água, tá Eu fiquei sabendo aí Que ela não voa na água Vi vídeos Vi vídeos do Grau Neutro Ele mesmo mostra Que não voa na água Posso estar enganado? Posso Eles podem ter atualizado Mas não sei Mas não voa na água Não vale a pena Sinceramente Não vale a pena pagar 150 mil numa montaria A única coisa bonita Nessa montaria É a aparência A única coisa boa Que passa nessa montaria É a aparência E se você for só olhar A aparência Também, né Mas aí Tipo Cada um tem o seu dinheiro Pra gastar no que quiser Então, né Gaste no que você quiser Vamos a atualização Mais importante Que é a dos presentes Até agora Não veio A atualização dos presentes Tá Mas A atualização dos presentes Ano passado Ela veio no dia 5 E seguindo a lógica Desse ano Esse ano As atualizações Estão tudo Estão tudo atrasando Ou seja A Black Friday Que era pra vir Numa data Ela veio 3 dias depois Outras atualizações Como o evento do sapo Veio atrasado A Páscoa Ela veio antecipada Foi um milagre Isso, tá A Páscoa Vinha antecipada Foi tipo um milagre Porque nunca vinha Evento assim Antecipado Tipo antes do tempo Tipo raramente Por isso eu sempre falo Nos meus vídeos O Grau É um jogo aleatório Não dá pra ter certeza De nada E a única certeza Que a gente tem No Grau É esperar Se você não tem Paciência Porque na Black Friday Passada Eu falei Galera Pode vir nesse dia E também não pode Muita gente ficou Puta comigo Pensando que eu tinha Confirmado Que iria vir esse dia Que eu era mentiroso E tal Mas acabaram quebrando a cara Que ela veio A Black Friday veio E depois muita gente Quebrou a cara Fala Nossa Desculpa Isso que Tipo Eu fico indignado Então vamos ter um pouco Mais de maturidade Com esse negócio de evento Se caso não vir na data Que eu falei Espera cara Eu não sou vidente Eu não sou admin Sempre deixa o cara no vídeo Então vamos esperar Pra mim A Black Friday O Natal Ele não veio no dia 5 Tipo Obviamente O Natal não veio no dia 5 Então ele pode vir Hoje Ou amanhã Mas também tem outra Provaibilidade De ele vir no dia 10 Que tá mostrando Um presente aí Nos Rewards Mas eu acredito Que vai vir antes Do dia 10 Eu acredito fortemente Que venha antes do dia 10 Porque geralmente Os presentes Os presentes pra comprar Sempre vinha antes do dia 10 E também galera Vamos pensar Logicamente né Talvez essa demora Possa ser um grande evento Que tá por vir Talvez né Quem sabe lá Se for um grande evento Eu vou ficar muito Mas muito feliz Se o Grau trazer Uma missão grande Ou algo do tipo Sinceramente Eu vou ficar muito feliz Se ele trazer algo inovador E é isso galera Agora bora pra nossa Última atualização da lista E a última atualização da lista Que eu acho que a maioria Quer saber também É a data que abre os presentes A data que você vai poder Pegar o seu presente E abrir ele Bem galera A data que vai vir os presentes Ninguém tem certeza Mas a minha certeza É que os presentes Eles vão vir Antes do dia 10 Vocês estão vendo No dia 10 Que vai ter uma recompensa Lá né Pra você pegar o presente Eu tenho certeza absoluta Que ou os presentes Vão vir exatamente No dia 10 Ou eles vêm Antes do dia 10 Né Mas eu tô confiando Que venha antes Do dia 10 Mas bora lá É A data que dá pra abrir Os presentes Eu falei isso Num vídeo anterior Mas eu vou tá mencionando Aqui também Porque eu sei que no futuro Vai ter gente me perguntando Os presentes Vai dar pra abrir No dia 25 Né Que é exatamente O dia que cai o Natal Essa data Ela é confirmada Tá Essa data aí Nem tem como não ser Mas Talvez É Talvez 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 O grau possa Fazer algo Absurdo Que nem fez Com a Black Friday Então Eu não vou garantir Que vai vir Que vai dar pra abrir No dia 25 Porém Tudo indica Que dê Pra abrir No dia 25 Porque dia 25 É o Natal E eu nunca vi O grau Atrasar um evento Como o Natal Eu nunca vi Sinceramente Eu nunca vi Então Vamos esperar Vamos ter paciência Não precisa vir me xingar Se caso Não der pra abrir No dia 25 Ou se caso Aconteça algum problema Aí No próprio presente Vai mostrar a data Que vai dar pra abrir Seu presente Então Todos nós Devemos ter paciência E esperar Né Porque Você não tem paciência Também Aí Né É E agora Bora lá Pros salves Salve pro Danilo Noel Salve pra Isa Salve pro David Salve pro Eric Salve pro Os Amigos Salve pro Puxei Salve pro Reve Salve pro Yuno Salve pro Tarran Salve pro Snow Salve pro Osnero Salve pro Garlatzinho Salve pro Incri Mack Vichel Salve pro Fubi Cintia Salve pro Cerejinha Salve pro Ilulu Salve pro Jornal Salve pro Gost Salve pro Rian Salve pro Denube Salve pro PGzinho Salve pro JP Salve pro Salve pro Salve pro точно Salve pro boxer Salve pro Rapat Salve pro Meltem Salve pro Fallen Salve pro Sampur competent Palame Salve pro Reflete, salve pro Queveni, salve pro Poised, salve pro Nairam, salve pro JP, salve pro Nairam, salve pro Kade, salve pro Chirou, salve pro José, salve pra Maria, salve pro Chocode, salve pro Iskazka, salve pro Aleatório, salve pro Arthur, salve pro Aleatório, salve pro Grauneri, salve pro Gabriel, salve pro Jogador, salve pro Gabe, salve pro Chicorito, salve pro Edgamer, salve pro Mobile, salve pro narutim, salve pro hunter salve pro gean, salve pro naruto salve pro tio e um salve pro gui então galera, esse daí foi o vídeo, peçem de gostar se você tiver alguma sugestão de vídeo pode comentar aí embaixo, tá respondendo todo mundo esse daí foi o vídeo galera, valeu, falou e até a próxima Tchau